Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. A Lagoa TV transmite hoje, ao vivo, a partir das 21h, o show do Grupo Roda de Samba de Galpão, formado por participantes da confraria Clair Garcia. Com o patrocínio de Lojas Quero Quero, Fundação Luzia Tejada e Balcão Rural, você confere o que acontecerá de melhor no show dos artistas tapenses. O objetivo principal da transmissão do evento é valorizar o artista tapense que é parte integrante da cultura do município. A transmissão será pelas plataformas digitais da Lagoa TV, através do nosso canal no YouTube e também nossa página no Facebook. Não perca e participe você também!